Onde quer que eu vai? Eu sei que vai ser grave Nada me chateia quando eu estou na nave Todos os meus olhos estão a ver como eu faço Falem, falem, falem que eu estou no espaço É que não vai em todo Estou a fazer milhares por mês O meu passo a tempo é contar caixas Toma que eu só sigo aquilo que eu penso É que eu sou o parque quando tive a guitarra para encher um vent É que eu não insisto Como é que eu estou numa nave e querem com o limite? É que isso é tão triste Eu já estou tão distante Estou sentado na nave à espera que caia com bich Que caia com bich É que eu estou ok Vou na nave e vou bem Eu não tenho mais receita Toda hora é que eu nem vejo Nada que eu deixo um tape Só se for a falar de quem? Só se for a falar de quem? Agora não ando eu vou Eles quiam ter o meu flow Eles quiam tanto eu estou Tudo louco no meu show No meu highler technique vai ter que enrolar Se não tiver o dino da dance Tudo o que eu faço é ficar viral na net Que o meu louco uma vez já não esquece Onde que é que eu vá pá sei que vai ser grave Nada me chateia quando eu estou na nave Todos os meus olhos são a ver como eu faço Falem, falem, falem que eu estou no espaço É que nada vai em todo É que nada vai em todo Amém.